Música Acho que uma informação também bastante importante Se o gajo está a conduzir Não tem carta Não tem carta? Que é o agente master Não tem carta Rapaz, como é que você entra no ópio? Primeiro tem que ser do carro Vou explicar A danha daí Sempre queres vir ao ópio É de ser que o carro ia bloquear a entrada Ok E metes os piquinhos logo aqui para começar Só podem ser por aqui Ok Pregos Com licença E como é que se metem os pregos? Opa Opa Isso é se vir a DHL Espera aí, espera aí Isto vai ser no F6, ele já te dá permissão Metes de um lado a fita de pregos e do outro metes uma barreira Ok E isto está a me desaparecer Não sei porquê Deve estar a clicar no E Deve estar a clicar no E Ah, estou em cima disto, ok Percebi Essa tem de ser do lado, não é? Metes os zigzags Ah, ok E aqui faz o inverso, sabes? Ok Metes os picos do lado esquerdo Do lado esquerdo e a barreira do direito Coitado para não passares por cima Se não, magoaste nos pés Se não, magoaste nos pés Ah, chega a tocar acerto E agora, mas como é que se faz para intervir? Um fica aqui na ponte E outros vão ali à frente Já te vão explicar como é E para Erro Elf Ta's aqui Ah, ok Ah, ok E E Para ver Ok Para ver Onde te envia de chão Ah ok, ok. Vai aparecer aquele announcement. Se quiseres ser mais agressivo ainda melhor. Espera aí. O que é o fome é? Que amigo, olha. Está doído? Mas não é assim. Ah, é barro ao contrário, não é? É ao contrário. Ah, vai lá para as meias. Ok, então deixa lá ver. Vai lá lá para as meias. Eu vou fazer o resto dos treinos aí estes e depois fico contigo aqui mais um bocado. Está-se bem, está-se bem. Se tu queres me ficar aí, depois fico-me se me quiserem. Bom, vou embora. Primeiro pela gente passar multas. Não porque eu ainda não consigo dar o emprego. Ok. Ok, o que é que estávamos a fazer? Supostamente agora eras a saltar. Já está, já está. Já está, já está. Esperem aí um bocado que eu vou a querer um teste. Puxa a saltar, mais no ar, mais no ar, mais no ar. Estamos a saltar. Eu não tenho nada. Está por cá massa, notas amigo. Isso mexe, amigo. Vamos confiscar aqui o senhor. O que é que me mexeu no nariz? Vai ser violado. Pelo bastão. Isso é que não. Vocês já estão cheios de armas. Isso é que é uma inspecção primeiro. A ver se está lavado. Putei droga. Putei droga. Nada, nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Tenho aqui uns roçados do Dr. Bayern. Uma. Vamos lá, vamos lá. O que? Pronto, vocês já repararam como é que deve ser, pronto, isto aqui eu fiz aqui um cenário mais ou menos, certo, só faltam uns polícias, ah, estão a ouvir? Pronto, vocês já sabem, imaginem tantos, fazem sempre estas coisas, chegam cá, o SOS, sempre o SOS do banco cercado, para o gajo se render, vocês dão sempre 10 segundos ao gajo, escrevem sempre no chat 10 segundos, o gajo só postei 3 hipóteses, ou se rende, ou diz que tem um refém, ou, ou não faz nada, e tipo, vocês são obrigados a entrar, e a intervir, como eu já falei ao Lusitânio, para entrar tu entras sempre, há sempre um gajo que entra com o taser, e que vai primeiro, e depois há outros gajos atrás vêm de dar, mano, Ok. Pronto, agora, vocês vêm aqui ver, imagina, ah, espera ai, é assim, pronto, vocês mandam o SOS, imaginem, um de vocês, ah, não, um de vocês nada, vocês vêm atrás de mim, vão a ver, Encostam-se, como a ver, encostam-se, todos assim, fazem as finalizações, os itâneos agora, portanto, estar sempre no discordo, ok, se estiver no jogo, discordo, ok, 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 vocês entram sempre a apontar, ok, entram, Ei, desculpa, não tenho arma, ok, Desconto-se ali, muitas vezes, ou está ali dentro, ok, vocês veem o gajo, mandam um taser nele, ou, primeiro, tipo, dizem ele para se render, se levantar as mãos, não preciso mandar taser, se ele pega numa arma, vocês mandam, Ok, depois disso, vocês pegam na vossa pistola, na vossa arma, matam o gajo, estão a ver, ah, estão, mas primeiro é sem taser, primeiro é sem taser, 23, espera ai, o 23 ficou ali fora, porquê? Estava com medo, já salto antes, Prontos, vocês entram, de taser, há sempre o que entra de taser, e depois tem o outro atrás com as shots, e com a metralhadora, e às vezes, enquanto, fica lá um gajo de sniper lá fora, Caso ele tenha referência, vocês tentam sempre negociar com ele, fazem os negócios e tal, vocês têm que ter também um bocado de cabeça e pensar em divertidas, Claro, improvisar conforme a situação. Ok, ok. Improvisar, improvisar conforme a situação. Positano, se fez alguma dúvida, diz que assim já poupas algo. Sim, 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 não estou a ouvir, estou a ouvir, o que é que tenho para dizer? Sim, não vou vir até a oportunidade, acho que assim. Tá landlordset. 그랬ou-se. Inscreva-se aqui. Aqui está bem o que tem tendo que turnaround. Aqui é a avancada desligada dos quatrocentos do Nicky S. Estou limpo, está limpo Ok, ok, obrigado Só duas rodas Parecia a ambulância do INEM Ele insuportável, inclusive Esse cara devia andar mais Eu acho que na autostrada eles andam menos Isto contra um, os outros carrinhos Esquece Nunca vi esta carrinha na vida, na GNR Ninguém Não sei Pá, vocês já conhecem o banco principal Tem duas entradas, certo? Sim, sim Conhece? Não estava a ouvir bem, não estávamos a dizer Mas sim, que sei O banco principal, vocês já conhecem que é tudo? O banco principal tem duas entradas, como sabes Não sei, não sei Não sei Não sei O que é que podemos fazer? Agora podemos... Ah, ok Situações Há sempre também algumas situações que fiz para fazer Que é o facto da... Para vocês stop Ah, sim Vocês podem estimular aqui uma operação stop Nesta vez aqui, praticamente Assimulamos aqui, vocês põe-nos aqui cheio de... Deiras Deiras De coisas Se você passa as cenas Ahm... Agora Eu queria ver, era vocês a aplicar as cenas neste momento Eu ou o Lusitonio Eu já tenho Eu já tenho o menu no F6 Sim, sim, sim Mas como o Lusitonio Tu ainda não sabes algumas coisas teóricas que eu já estive a falar... Ok, bom Quando tu não sabes algumas coisas teóricas que eu já estive a falar com eles Tu é melhor vos ficares mais um bocado tipo aqui E eu ia explicar-te tudo assim de lance, ok? Ok Ahm, pronto Ahm... Eu vou-vos fazer assim um teste de... Prático de... Um gajo a passar em alta velocidade aqui E vocês vão atras dele Ahm... E manda-o parar E... E fazem as vossas cenas, ok? Ok Ahm... O Gon fica aqui sozinho Que é para o Gon não ouvir nem nada, ok? E o Lusitonio também Eu e... Aqui é... Então, mas olha lá, quanto é que isto se ganha? Aqui por GNR Pá, acho que é 1000 Mas eu estou a receber 850 Ah, ah, ah Mas isso é... acho que é de ser de destes servidores Mas acho que os cabos recebem 1000 Ah, boa, boa Ah, mas não é por um dinheiro É mesmo só para os queimar a todos? Estava em Nemers Claro, vou deles Mas... Mas também ganhas alguma coisa por cada chamada? Não Deixa... Ok. Transcrição e Legendas Pedro Negri